Música Listo este aniversário em Cruze Bem, quanta alegria e emoção de estar aqui a partilhar estas palavras Com todos os líderes que estão a assistir desse lado Feliz sexto aniversário em Cruze Feliz sexto aniversário em Cruze E graças por ter ajudado a que tantas pessoas Vivan umas vacaciones como Deus manda Espero que vivamos muitos anos mais juntos E que sigamos brindando por todos os éxitos que se vêm Salve Rodrigo Castro E Adriano Mosquera É todo o edificio mais alto do mundo Em Porto, Calimã, de Uruguai E desde aqui queremos dizer Feliz sexto aniversário em Cruze Muitos, muitos parabéns Inclusive seis anos de abundância De crescimento, de diversão De conquistas E parabéns a ti também por fazeres parte desta equipe Eu sou muito, muito grata por ter decidido Estar dentro desta família, desta comunidade Felicidades e Cruzes Já são seis anos Seis anos de los cuales Casi um ano e aproximadamente Devo já sendo parte de isto Que realmente ha cambiado mi vida Mi maneira de pensar, de ver as coisas Sempre está aportando-me Apesar da adversidade De todo este processo de pandemia Se mantém firme E seguimos por mais Feliz cumpleaños em Cruzes De parte de todo México Te deseamos un muy feliz aniversário Gracias Michael, gracias Frank Por haver creado esta gran visión Que nos ha permitido a miles de personas En diferentes partes del mundo Impulsarnos, crear, comportir Pero principalmente El poder crear muchas experiências Así que, por muchos años más Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños em Cruzes Por muchísimos años más juntos Desde México Que orgulho fazer parte desta empresa Feliz aniversário em Cruzes Feliz sexto aniversário em Cruzes Parabéns em Cruzes Pelo sexto aniversário Eu, Helena Yamaguchi Tenho muito orgulho De fazer parte desta família Mi nome é Valentina Zúñiga Gracias por estes seis anos Espero que sigan sendo Muchos más Estamos en el camino correcto E felicidades En este sexto aniversário Hola, como estás? Te saludo a Yanfo En salida de Chile Felicidades em Cruzes En su sexto aniversário Hola, que tal? Mi nome é Cedo Arquezada Muchas felicidades a Michael, a Frank E muchas felicidades a todos Los que comparten la gran oportunidad Hola, aquí es a Diana Domingos Estoy aquí representando Sistema de la Fala Língua Portuguesa De Angola Y de Bélgica También estoy aquí Para desejar un feliz aniversario En Cruzes Y agradecer a En Cruzes Por la oportunidad Que te han me ofrecido De poder realizar mis sueños De poder seguir en frente Con mis objetivos Y poder hacer feliz A mi familia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri